Olá, gente! Boa tarde! Dia inteiro aqui no consultório. Só deu tempo de parar pra almoçar rapidinho pra já começar os próximos atendimentos. Mas antes disso, eu vim conversar com vocês sobre um assunto que deixa os pais se questionando bastante sobre, que é em quanto tempo, quando você começa o uso do antibiótico, a medicação faz efeito? Quando a criança, ou até mesmo o adulto, é avaliado e precisa tomar medicação, seja por um quadro de ouvido, garganta, pulmão, sinusite, urina, infecção abdominal, infecção de pele, a gente almeja que ia tomar o remédio e já resolver o nosso problema. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. O remédio precisa de um tempo para agir. E o que é que é esperado, né? Mesmo depois que você comece o antibiótico, o seu corpo precisa de mais ou menos 48 até 72 horas pra essa medicação fazer efeito, ou seja, 3 dias. E, dependendo, por exemplo, se o antibiótico for duas vezes ao dia, você precisa ter tomado 6 doses do antibiótico pra ele poder fazer o efeito. A gente reavaliar, de fato, se a criança está ou não respondendo a esse antibiótico. Então, nesse início, infelizmente, a gente precisa observar pra ver se a medicação tá dando certo ou não tá dando certo. E se, após as 6 doses, ou as 72 horas, dependendo de como for o antibiótico, a criança ainda estiver com febre, com estado geral ruim, ela precisa ser reavaliada. Por quê? Porque a gente precisa entender, sim, o quadro que a criança estava tratando não estava respondendo a esse antibiótico. Por quê? Era uma outra bactéria que não respondia a esse antibiótico? Ou essa criança tem alguma resistência, né? Essa bactéria tem alguma resistência a esse antibiótico? A gente precisa trocar por um antibiótico mais forte? Ou o quadro era um quadro viral e nem precisaria de antibiótico? Ou a criança teve um quadro sobreposto ao que já estava? Estava com um, ganhou outro quadro por cima e aí ela começou a ter febre de novo? Então, são muitas coisas que a gente precisa avaliar. E muitas vezes, né? Quando não há uma resposta, a gente precisa, assim, dar ajuda, né? Muitas vezes dos exames de sangue, ampliar o espectro de investigação da febre para ver o porquê e o motivo. Então, se o seu filho está tomando um antibiótico, observe como é que ele fica nessas primeiras 48, 72 horas, principalmente em relação à febre. Quando nós estamos diante de sintomas gripais, às vezes os sintomas gripais podem persistir um tempo. E às vezes a tosse pode ser considerada uma tosse residual até por um tempo mais prolongado. Mas em relação à febre, o estado geral da criança é esperado que a gente tenha uma resposta e que essa criança responda muito bem nesse período. Se não estiver respondendo, precisa de avaliação e avaliação de coleta de exames ou recoleta se já tiver sido coletado para que a gente possa entender o que é que está acontecendo e tratar a criança da forma mais segura e eficaz possível.